Item 26, processo 700-592-1981, dígito 48. Requerimento anterior à edição da medida provisória 579 de 2012, de prorrogação do prazo de concessão da PCH Flor do Mato, otorgada a celulose irani-SA por meio do decreto 22.235 de 1946 e prorrogada por meio do decreto 76.898 de 75, localizado no município de Ponte Serrana, no estado de Santa Catarina. Relator original do doutor Romeu Donizete Fino e agora relator do voto visto, o diretor Julião Coelho. Senhores, aqui é uma perda de objeto. O pleito foi formulado pela empresa antes da edição da medida provisória. provisória não foi julgado, em razão do seu trâmite aqui interno, nem em razão de ter existido de minha parte um pedido de vista, e sobrevive a medida provisória, que agora estabelece algumas condições para a prorrogação de concessões destinadas à autoprodução, que é o caso aqui. Então, eu estou entendendo que houve a perda de objeto do pedido originalmente formulado. Já houve um pedido da empresa de que houvesse a renovação da concessão nas condições fixadas na medida provisória, ou seja, a empresa aceitou aquelas condições. Portanto, perde objeto o pleito inicialmente formulado e deve seguir a instrução quanto ao novo pedido de renovação formulado pela empresa, esse pedido já com base na medida provisória 579. Voto, portanto, por extinguir o feito no tocante ao pedido formulado em 3 de 11 de 2005 pela serulose IRAN-ISA e pelo prosseguimento da instrução pessoal relativa ao novo pedido de renovação da concessão da PCH Flor do Mato, da talho de 15 de 10 de 2012, nas condições da medida provisória 579, convertida na Lei 12.783, e aproveitando-se ainda válida a documentação anteriormente encaminhada pela concessionária. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Nesse caso, eu também voto com o voto visto. Também voto com o relator visto. É, perdão, só para que é o relator do voto visto. E o Romeu tinha que votar primeiro. É o Romeu? É o Romeu tinha que votar primeiro. É, não, mas tudo bem. Está valendo. Então, também voto com o voto visto. O Instituto decidiu, por extinguir, com relação a esse processo em pauta, extinguir esse feito no tocante de prorrogação formulado em 3 de 11 de 2005 pela serulose IRAN-ISA e pelo prosseguimento da instrução processual relativa ao novo pedido de renovação da concessão do PCH Flor do Mato, tratado de 15 de 10 de 2012, nas condições colocadas na MP 579 de 2012, convertida na Lei nº 12.783 de 2013, e aproveitando-se ainda, vale a documentação anteriormente encaminhada pela concessionária. E não se engança, não se engança, não se engança. Obrigado.